Hoje, 14 de abril de 2020, nós estamos aqui na Capela Nossa Senhora de Fássima, na Vila Betânia, onde está acontecendo a entrega das quentinhas marmitas para as famílias em situação de vulnerabilidade em nossa comunidade. Um gesto concreto feito pelo nosso conselho, pela nossa comunidade, para aqueles mais necessitados nessa situação de pandemia que está acontecendo no mundo, no Brasil e especialmente em Fortaleza, que é uma das cidades também mais atingidas. Então, foram feitos um cadastramento de famílias e de cada família vem uma pessoa para pegar a sua quentinha aqui e leva a quentinha para a família, ou seja, se tem quatro pessoas, ela vem aqui e leva as cinco quentinhas. Se tem três pessoas, leva dela mais três e assim, para que não tenha aglomeração para que as pessoas venham. e rapidinho, um passo aqui, tá? Entra, tá? Vem aqui, não precisa entrar aqui já, dá o nome ali e aqui recebe a quentinha. A dinâmica vai ter essa, ó, ele tá ruim o portão ali, vim aqui e aqui junto com nossos parceiros, junto com a Silvânia, que é do conselho. Ele tá falando que tem também aí, ó, tem que ver o único caixa aí, ó. Recebe a quentinha, recebe a máscara, né? E levam para a sua família. Então, mais uma vez, a gente agradece aos nossos parceiros, que é Overlabel, Overlabel, né? A Dog Virdinhos, a Lely Corrêa e Sabor da Graça. Então, esses quatro parceiros estão conosco, nos ajudando a fazer que amenizem um pouquinho mais a situação de dificuldade das famílias em nossa comunidade. Então, a gente quer agradecer aqui ao Marcos Vinícius, a sua família, agradecer a todos que estão participando. Agradecer a todos que estão à disponibilidade, como o Betinho aqui, a Silvânia, o Gabriel, deixa eu ver lá, o Marquinhos, Zé Maria, o Marquinhos do Conselho, Oscarina, Raimundo, o, deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu ver o nome dele, Renato, o Renato, que é da Anuncio, nossa parceira e irmã também aqui, o Gabriel, que mostrou o Gabriel, e todos que estão fazendo esse trabalho, tá? De amenizar um pouco a situação de dificuldade das famílias. Certo? Então, a gente repete mais uma vez, é Overlabel, Dog Virdinhos, Dins, Lely Corrêa e Sabor da Graça. A paz.